Traheira 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 Como você está aqui? Eles não pegam... Não tem muita coisa. Está em manter uma parede. Você está falando com a sua vida. A luta te ae. Tem uma... A carne quebra. É verdade. É, você não joga? É, você não joga muito? É, você não joga muito? Ele tem uma boa direção. É, você não joga muito! Para mais alguma hora... E se você joga em casa? Vocês viram o dinheiro? Não responde. . Então nós gostamos de ter um quarto que a gente conversa e nos dizia. Nós mandamos um filho diferente e eu ativei o quarto de 5 minutos e mandle a costumbrar. Então eu disse assim, tudo é. Eu disse assim, eu disse, não era mais. Eu não tinha nada mais para outra, mas. Eu disse assim, você disse que eu não encerrou do seu pai? Eu disse que eles estão entendendo com ele. Eu disse, você disse que isso era fã. Eu disse, eu disse que era essa nossa história. Eu disse que era minha mossa e a nossa Aleita, e ela disse que era minha mãe. O meu pai disse que era sua irmã e ela disse que era ela. Meu pai disse que era minha mãe. Eu disse que ele disse assim. Mas como ela me deu, pode montar a caíra de um caminho para que eu faça mais de uma volta. A gente se trata de uma coisa do queira. E ele falou assim, está se relaciona? Eu vou te falar dessa coisa. Ela se trata a crise para ele. Sua coisa a gente se lembrou e ele falou um pouco pra mim, Ele falou assim e falou assim, Ele falou assim, Leitura, ele fala assim. Ele falou assim. Você disse assim. e Jesus disse que chegou. Não tinha nada que произош com essa situação dele, Enquanto ela tragedia o trabalho dele. Não é tão que ele teue有 depois dele. Quando vocêve queем isso. Você foi um filho que headaches. Você não conseguiu. Quando estava comente, você tinha pensado que estava safado. Ele estava todo o domingo, e ele levou que estava cometado. Ele levou que estava comendo eles. Neste casa, ele levou que entre eles e o filho. Ela tende uma coisa em removal. Mediante a vida. Ele estava na história, hum. Isso era do final. Também saímos atrás dele. Então, a gente resolveu para eu falar para mim. Nós já devemos decidir. Nós faremos isso. Por quê? Masina da vida上 lhe disse. Quando ela se respondeu, ela disse uma lhe disse que erau um sernanho, não disse que estava isso. Ele disse que naquele dia disse que ele se sentou. Até desde que ele respondeu com isso e sabe que ela ia se esconder. Eu adorava colocar aqui. Claro que você não consegue. Certo. Eu adorava. Eu não vou te dar a boca. Você é um espelho que você está fazendo. Estou sem a ver a sua casa. Eu não vou te dar a boca. Não vou te dar a boca. Não vá. Não vá. Você vai. Você é uma espelha. Vamos lá. Você vai. Você vai. Não, 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 não. nos anos atrás Eu disse agora, seu Ibrahim Nauwah, é cheguei a comízo do peito você quer que o qual é isso? como é que você quer que o sal? um dos anos atrás um pouco mais o casamento como as pessoas que estão riqueza e as pessoas que dijeron D assets que se 99 anos Bem, nós temos reconhecido o nosso poder e isso foi uma clara A gente já estava trabalhando com ele, não foi que ele abriu. O que eu fiz? Ele estava trabalhando com o meu filho. Porque ele estava trabalhando com o meu filho, ele não estava trabalhando com o filho dele. Não estava trabalhando com o filho dele. Ele estava trabalhando com o filho dele. Ele era um filho. Sim, tchau. Claro que mas de Deus dizia que o que mais é o cargo de Deus É porque o que Deus faz para que esteja para esse mundo E sim a Deus que o que o que Deus faz ele Que o que Deus faz o que Deus faz ele O que Deus faz ele Então ele vai fazer outras coisas Ou não se passa Ou se rea e o conhecimento que você não obteu a nossa função, que você quer xantar e irtro sem, eu quero falar se eu não sou melhor falando com seus Facebookos, você quer que eu cremça isso. Qual é? Eu acho que assim, eu disse por todos vocês, eu conheciam uma história. Então, eu sou o leitor que eu quero saber. O que vocês estão falando? É verdade. Eu espero que você não se solinjam, eu sei que você gostou de falar. Eu que eles tionam verem. Eu espere, eu vou me divertir. Não tem que falar com a ver a gente. Quando a gente acha que não está nos sentindo, temos que falar sobre esse negócio. O que você acha que é que você não está nos sentindo, tem que sentir que você não estámando ou que você não está na casa, e nós temos que fazer isso. O que é isso? Nós, 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 estamos nos sentindo. Nós, nós, nos sentimos, Quando você está aqui, você está no momento? É? Seu filho? É... Eu falo.. Tem tempo em sé. O senhor tinha uma mulher assim... Eu costumo um. E quando ela ia... O senhor tinha medo. E se derrubar ele até... Porque quando eu fui para ele Eu estou dizendo tudo em casa. Eu falei... Eu falei... A minha vida, né? Eu acho que é essa. Eu acho que é isso. eu falo que eles falam em casa e eu falo que eles falam. Então, eu falo que eu falo. Você fala que é isso? Eu falo que é isso, não. Eu falo. Você é uma pessoa que eu falo. Asam todos um- inspito com ceaseara, compromised, aus coitido com cheeks, a amiga da malarqu parecia e tal uma horrela barra e eu também não tilante do o aparelho billete na especialização pela televisão, lança uma variante por parfois para ajudar videcando como um irmão Mas어나ja Jesus com kinga mas vamos al� e guarde na roça O meu é que eu quis dizer Abraheime. Então, na verdade, você quiser me dizer que eu estou falando. Quando vocês já sabem que vocês estão falando, você tem alguma experiência em Anúm Abraheime? . Eu tenho certeza que... Eu estou com a família da Anúm Abraheime. Eu estou com a família. Na minha casa, eu estou com a família. Eu estou com a família do YouTube. Eu estou com a família. Os anos de Wario dizia, talvez brilhante. E também seus filhos que elepra. Então, esperava tawar uma espécieção, que também não se sente. Mas alguns fanagens que eles estavam na sala do portosta. Depois de vermos o caso, eles falavam do que seja na sala da sala, eu estava falando que ele era uma espécieção. Quando eles falavam sobre os seus filhos, o final do que a gente fazia isso. E não eu quando me fazia os péssicos dos anos. Eu já estou fazendo isso. Eu não sei. Eu nunca sei. Ninguém está funcionando muito? Não sei. Como ele fez isso? Eu não sei o que eu faço. E da gente que saia pra mim a gente. Da gente que ele está trabalhando. Porque eu não sei o que é assim. Eu não sei. Por que o pessoalmente não se sentou. Nesse dia, não era o telefone. Nesse dia, não era. Nesse dia, o pessoalmente está sendo sujeito. E o gente não sabe. Enquanto, o pessoalmente começou a fazer uma pessoa. Um todo mundo era tão grande. Um todo mundo era tão grande. Não era tão grande. A gente já falou que ele era muito grande. Ele falou de Israel e ele falou assim. Foi o pessoalmente que ele estava fazendo uma pessoa. o que vocês viram para os acordos de quem for o que vocês viram, ou a família, a família, não se sentindo a família. O que você viram? A família com a família. A família quer dizer que a família tem um problema. Não, 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 Eu falei que ele cortou esse bar. Ele falou que ele fez uma coisa. Ele falou que ele estava em uma coisa. Ele falou que ele faz um pouco de coisa. Ele falou que ele estava fazendo isso. Porque ele falou que ele tava com uma história. Vamos lá? Mas a segunda a semana, ele fez um trabalho. Um hum. Um, um, um. Um, um, um. Um, um, de hoje no arrago. Um, 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 para sete a calentar. Um, um, para o outro. Como é o que você está no arrasto? O Orochato. E o drama. É um... 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 Então, o que foi? O que foi isso? É, o que foi? O que foi? Tudo bem, por favor. Não tem um tempo de desfazio. Pelo menos... O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? É, tudo bem. O que ficou assim? É. Como é que você desiste? Não é que é o que você desiste? Como é que você desiste? Pois é, você tem que ver a nossa vida? Sim, nós temos que ver o que aquilo que é aqui, o que é que é? O que é isso? É isso, é isso. É que é isso. Eu sei que o que vocês acham que você... O que é que é o que é que você faz? Você ainda não tem que ver a sua vida. quando o dedo, as vezes o filho cantor do sinal d'áquil e rada, saibou sobre o lugar que saibou de Efrém. Eu disse uma animada cara, ele sentou o somente no tempo de vida, ele sentou, porque ele sentou em casa de nós. Porque eu lembrei dos anos atrás de Aperiqã, mas várias e deu-t-t-sinhais, mas quando eu arrastei as trâmina da drama, ele sentou o que era o mesmo. Sim. 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 Sim, sim. Sim, você tem uma história mais forte? Sim. 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 Você pode fazer uma história mais interessante para você. Sim. Eu vou fazer uma história mais interessante. Sim. Uma história mais interessante para você. Eu acho que é muito legal. Porém, todos os dramas foram focados. Essas são feitas de Mousa. E que foram feitas de Baharekha. Os fações de Mousa. E que foram feitas de Mousa. Não é muito importante. É um grande de vida que eu falei. A gente quer dizer que a gente não sabe. A gente não sabe que a gente não sabe. A gente não sabe. Mas o que você faz, é muito importante. Tem uma espécie de vida. Obrigado. Então você vai falar sobre isso que é uma coisa que você sabe. Quê é que você faz? Que você faz? eu tenho que fazer o que você está fazendo para me receber um vizinho Associa Eu vou agir a casa eu não gosto do coração o que você é, você não gosta do coração uma! 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 sinto que o que você também RPG E aí Oreo O Insano O Insano O Insano O Insano O Insano O Insano A TV Tem Mensch Tv A TV Des interessante Consegue Sega Quando a gente Whose Mas o que você acha que é um måste de ser bem? Algo que você acha. E en a um não. A senhora não consegue stitch no lugar. Mas não tem mais de novo. O que você acha que é um zicarei assim? Assim que você vê dentro do caminho. Você vai se sentir bem. Vamos ver como você vai ver como você responder. Sim, eu vou falar para mim. Você vai ver com uma coisa assim. Sentiu-se, não tenho nada. os garotos da minha vida vão nos cair eu disse o negócio que não sabe que nos fazemos que fazemos as minhas uma outra história ela não tem que existir eles eram valores e oi o meu filhão eu disse os garotos não ele disse que Então, a gente, olha, olha, olha! Não, olha... Olha, olha, olha! Olha, olha! Olha, olha, olha! Isso é isso! Então, a segunda hora, a gente quer dizer que ela está em casa, já está em casa com a TV e aí, né? Ou, ela está em casa! Com certeza! Isso é isso! Com certeza! Esses são, como você falou, o que você vai falar com a TV? Sim! A gente se vê que não está no mesmo. Pra dar uma visita. Não levou uma caminhada. Eu não levou de ti. Isso foi também uma coisa que vi fazia. É mesmo que eu fiquem ali. Pero aqui me dizia que eu não estou conversando. Bastava com outros motivos que eu não estou conversando agora. Sim, com os motivos que eu não estou conversando agora? Eu não tenho isso. Eu venço com as famílias. Eu estou aqui em casa. E eu não toquei. Esco-ho assim. Quem sabe o seu filho? Nós fazemos uma filha que era uma filha doceira doceira Reina. Eu tinha sido uma filha doceira 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 doceira. Quando ele ficou o colabou e disse a sua filha doceira. Ele disse que era uma filha doceira doceira. Ele disse que ele disse que era um filho doceira doceira doceira. E aí nos saibam não se inscreva, porque havia um monte de garotão não era isso era isso não era isso é isso é isso todo mundo foi a primeira coisa é que você sabe não é? Temos que achar uma cidade. Mas não tem o que você quer dizer. Mas antes, quando eu falei que ia com a casa, isso era verdadeiro. Nuncaimana a gente tinha uma situação de drama para criar um grande homem. Se a gente não entra mais... não tinha muita coisa... não tem muita coisa que estava postar aquele e dar o conteúdo. Não. Mas quando a gente e o directo, a gente não conhece tópica na sua casa e uma coisa que buscou. Esse é um aqui. Mas isso a gente na hora de chegar no lugar e bens, porque eu estava ali numa hora de chegar. Mas simplesmente ela foi uma olhada. O que foi, como eu estava direto em um dia pra ele ir por quando esse dia eu fui para fazer um dia que era. Ele é um dia que era um dia em dia. Então ele foi se colocando, ele falava paraхar e fazer um dia que não fosse um dia. Já estão pegando um irmão. esses dois aprendermos. Você tem um irmão e ele agora? Ele está trabalhando com o irmão. É o irmão. Você descobre com o irmão. Ele está trabalhando com ITVF. Você vê o irmão. Não, porque ele está trabalhando com ele. Ele tem que administration. Eu lembrei aqui, como é que eu sei que aqui é o irmão? Sim. Você olheu um irmão? Não, eu quero dizer que ele não era um irmão, não é o irmão? Não é. Foi um mundo atrás atrás do país. O pai em casa sobre como um amigo. Então, o pai tem uma pessoa que não conseguiu fazer as irmãs no mundo. Maravilha, o pai tem um girlfriend. Um mundo que não estava em casa. Então, a pessoa não conseguiu. Ele, ele tem um mosquito que recebeu. Então, vamos conversar com ela. Vamos ver o que você tem que achar. Vamos, vamos! Ison Dessain 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 Ison Design Ison Design Ison Design Então falamos sua pergunta aqui, mas eu acho que não se torneu? se torneu a sair com eles ou com você. E assim fez isso. Você conseguiu ver a justa das pessoas. Você conseguiu tomar legume sua vida. O que é você disse? Você não consegue? Sou um dos filhos que eu tenho que fazer. Uma pessoa que faz isso. Por isso, eu tive uma criança aqui, eu não conseguia. Porque eu não conseguia. Eu não conseguia. Não conseguia. Eu não conseguia. eu estava fazendo isso na minha casa assim que ela estava enriquecendo xix a quantos braços nem helpless a pessoa que tem não era com muita coisa só que era continue até depois de virar você não sabia o que ele tinha o que ele tinha é a coisa real eu acho que estou aqui com os anos. Tchau. Tchau, os anos que eu sou. Então eu estou com um tempo para você. Isso é muito bom. Por isso, eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei, mas você não sei, mas eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu, eu sei, você não sei. Mas você não sei? Mas você não sabe o que você tem, não sei se você não sabe como é. E se tivinhando o que você conhece o que você conhece? Você conhece o nome de Alcádemira ou de Codrâles? Não é, não é o que eu acredito . Eu falo sobre o somente. Quando ele diz o que é feliz, ele diz, o que é o que você conhece? Sabe que você conhece um sonhador, cedrâme, foi um sonhador que você conhece um sonhador, nem um sonhador para você comer apais? Mas vamos aprender a provar isso! Os senhores sonor com a marcasavatam, por que os deposentam eram rãos. Esses eram de negros. Os deposentam eram de negros, estavam em casa a malhar. Então, os demagamos eram de negros. Quando a gente estava em casa, a gente pensava que o 제일 importante era era o seu pai. Como você ch ouviu, se a quem foi com certeza. Quem está com o pai? Se formou a ser amizade, a aquela mulher era de novos idios, Só que eramos mortos, não o que eu não tenho é. Muito obrigado! Quando ele chegou, ele nos carregou e estava na cara. Claro que ele ficou na cara. Ele veio... Assim que ele conseguiu, ele falou e amou. Ele disse que ele saiu, não é assim... Ele disse a ele, não é assim, não é assim. Então, ele saiu a gente com uma tinta de ful. Ou pesquisa em reféria. Ele disse que as empolhas de ter a mania alguma coisa. Sim. Masa fazia que a gente tem que se tornar e infused essa passou. Isso não dá um erro. E depois de me observar o ensino ter e se dizer. Mas a gente, em 하면서 a gente há uma ilha. O ensino ter e ser de作ido e sem parte. Aí nós trabalhamos. Estamos com o ensino ter e se pensar que fomos em segundo lugar. Quando eu estiver no culto, basta passar o ensino ter e vermelha como a gente. Mais na hora que eu falo, Depois do que você achar, você pode falar sobre isso, mas eu tento mear. Olha, eu estou falando sobre isso. Eu já estou falando sobre isso. Por que você diz que as filhas são filhas? filha filhas? filhas filhas? filhas filhas? filhas filhas e filhas? Eles não são filhas filhas, filhas 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 Mas quando você diz que você conhece as pessoas, você percebe que seu corpo está achando? O que você acha que ele tem que ter feito atras? Você pensa que o corpo está achando é só que você está achando. Aí você entra no coro. Mas vamos nos liga quando nos Rotar, vamos nos liga quando a gente entrou no corpo. Então a gente se arriscou. Então o corpo está achando que você está achando nonn, a gente está achando em armaz. Outros produtos encorajados. Eu estou a escolher Eu estou a escolher música é um eu te conheço o que você disse você faz um tahun comédia 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 O que ele não conseguiu fazer, um dia que eu tinha uma espécie de vida, mas o momento que eu achei um ato, o que eu não sabia que era mais difícil, o que ele tinha feito, o que ele tinha feito, o que ele tinha feito, ele tinha feito uma espécie de palestra? Então, você já disse que tinha feito em casa? Sim, eu queria falar sobre você que eu queria falar. Eu queria falar sobre ele, mas ela era assim. Sim. E eu... Eu queria falar sobre isso que ele tinha feito. Sim, o que ele tinha feito? Sim, eu queria falar sobre ele. Eu gostaria de fazer isso, porque eu gostaria de fazer isso. A mensagem que ficou Ha 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 Ha. Ele agradeceu. Ele mandou a redirem. Ele mandou o cheio. Ele mandou-se na igreja dizia. Agora, leitei em casa. Onde está aqui na igreja. Onde está na igreja a galera da igreja. E agora é onde está na igreja. Onde está aqui. E aí euился da minha vida. Então, eu tenho um irmão. Quando eu fazia conta, eu estou decidido não na minha vida. Deixa você até... Sim, eu tenho que ver com a pele. Não é como ela queira? Eu sou a pele em casa. Sim, eu estou fazendo com a pele com a pele e ir atrás... E você fica em casa e vai pegar a pele pela minha vida. чет a pele. Que que você está dizendo? É muito mais. Isso é muito legal. Então, depois eu vou olhar para a criança... Então, eu vou olhar para o seu coração. E vocês verem aqui. Então, eles estavam rindo. Eles ficam rindo. Depois de sair, eles ficam rindo. Então, eles ficam rindo. Então, eles vão olhar para o meu coração. Eles ficam rindo aqui depois de lá. Os estes passam do que eles ficam caram. O que eles ficam? Não, eles ficam rindo. Quando ela não soar, foi lá, faciец... Quando ela disse, gente... Que não vai ter uma garota de quê? Então... Ele falou que, lá, o e o Senhor... Seu pôr o que você sabe... A dizer que a gente sabe que tem da conta... O que eles pensaram que não fossem os amigos. Ainda não foi erlebante para eles. Quando ela sentia... Você disse que as senadoras... Não era tão liguante. Ela não era tão ampla. Todas as pessoas passam em casa... Os Alicês, Os Alicês e o Alicê, Os Alicês e os Promotos. Mano, ele foi a unha. Yeah, ele não foi realmente. Não, não era mesmo o hospital, mas oi estava de uma prazo. Eu era pra um hospital, não era. Tem o hospital? Tem um hospital caça, antes de eu me matar, nele. Eu era um dos séculos mais grande. Aí eles ficaram hoje.. Ele pensa que nãoكلem Como nós tínhamosinton olhando, segundo vídeo Nós agradecemos on observem os homens. Nós Lily comes 보낸�zona em uma espetcence E escrevemos lá. Onun simples, por aí common... Vamos uns terima certeza, sim, , não funcionou, só deixa elelusion, annamos ouvir ele. Olha a obra deles com ele... Agora tem o o alu semevre o óleo que faça pra receber os homens. E vou falar falando, Ù vem continuando a colocar ele Ohi, não corresponde nem mais ocorrem o filho olha o que nós conhecemos primeiro estamos a fazer essa aqui a mão agora as pessoas o quão o quão Nós dizemos que o quê? Eu acho que tem a sua vida. Você já conheceu o quê? O que eu vou falar? O que eu acho que é o quê? É o quê? Eu sou chamado de cara. Eu disse que o seguinte. Eu estou falando que a gente tem muito de vida. Eu tenho dinheiro e a gente tem que fazer. A gente tem mais de vida. O quê? Eu tenho dinheiro! Eu ainda não tenho dinheiro. E aí E aí, você vai ver? E aí, você vai ver? É isso aí. O que você vai ver? Eu vou ver. Como você vai ver? Eu vou ver. Eu vou ver. Quando você vai ver, eu vou ver. É... Eu vou ver. É... Eu vou ver. Não, não, não. Eu vou ver aí. Eu vou ver. O que você vai ver? Eu vou ver. Eu vou ver. É isso aí. Eu vou ver. Até lá. E aí eu vou ver. O que ele vai ver? É uma vez que de um barulho Sim, eu vou fazer um barulho Mas o bairro é um barulho Sim, sim Ah, eu vou falar Apenas com o amor Feliz Apenas com o amor Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah não! Você está linda de seu filho? Sim! Fala! Eu estou aqui com vocês. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Eu não vou fazer isso. Você está linda. Você está linda. Eu vou fazer isso. Você está linda. Eu vou fazer isso. Você não vai fazer isso. De novo? Você está linda. Você está linda. Eu? Eu? Eu! Eu vou lá. Você está linda com a mão. Não, não, não. No, não. Quando eu estava por favor? Aparte, um pouco mais de guarda. Para tanto? Então vai no tema. Muito bem. Ele está comシas, né? Sim. Então vai no meu coração a próxima vez, não tem. Agora devemos lembrar de mim. Agora é lembrar de mim. Então é lembrar de mim. Mangerei uma boa coisa pra tomar aqui mesmo. Oi, senhor. Sim. Sim, irmão. Poxa, irmão. Bem-a-ra. Amém. Eu sou a filha e que não é assim. Eu vou começar. Como você? Você vai. Eu sou o mestre. Eu sou da Câlema. Eu sou do mestre. Eu sou da Câlema. Eu sou do mestre. Eu sou do mestre. Não dizemos isso assim. Isso, sim. Eles dizem ele que dizem que nós não temos. Nós dizemos que isso é que o pai deu a накar. Isso é bom. Isso é database de seteiro... Eu vou dar uma distração. Esse outro é o que eu falasse. E ele disse que ele disse que ele era diferente... Eles testaram, que ele tinha que fazer isso. Ele disse que ele era diferente. Isso mesmo foi chamado assim. o que dessas pessoas acreditam? em dormida. eles acreditam? é sim, todos eles acreditam que eles acreditam. eles acreditam que eles acreditam que eles acreditam o que eles acreditam. Eles acreditam que ele acreditam. Não está próximo. Mas o dano. E eles adicavam que era o autorização. Mas passaram. E ele acabou. Cando assustou a namigada. Chega lá? Essa pergunta é logo que alguém fez acertar? Quando está lá, tá? Espere um pouco daquele tempo. Então, eu estou imposto que a gente assiste aqui. Não tem um nhiều tempo. Como é um vídeo, ele falou antes do ano. Então, eu estou fazendo assim para você ir lá, e aí, o que você vai fazer? Você vê que o que você vem. Você vai para você subir a pressa? O que você vai ver a pressa? Como é um vídeo de novo? Você vai ver que aconteceu aí. Eu sei que você viu. Quando está no canal, você vai ter um vídeo de novo? Eu vou te enviar em um favorito eu falei e ele falou que ele falou eu não sabia se você era um favorito Eu você estava me lembrado Você sabia que não vinha Você sabia que não sabia você sabia que era um favorito Eu gostei Eu te lembro de alguém Sim, eu te lembro o nosso site www.mesmerism.info E aí Latore da área. Ela iria com minha idade ferEENZA não tinha morrer! augvoll! Mais gente, mais apenas legal! Para dizer praлilos ali, nossa quinta page, nossos íd Rec gimbal já vem com uma cuidado com um chocolatinho. Amo você, rapaz! Em torno aí por favor? Toca ao desafio melhor que lhe voltou sempre nos levante até. Tem umame carro lá no nossoわか parts da misas! Isso é der спасибо! A liga está em casa. Você vai virar. Você vai virar. É uma liga está em casa. Você fica depois do tempo ou seja em casa? É claro que estou passando. Se você quiser ver ela. Eu vou te dizer. Eu estou aqui em casa e a casa. Eu estou aqui em casa. Você está na casa e eu estou aqui na casa. Eu estou aqui em casa. Eu estou aqui. Eu estou aqui em casa. Eu estou aqui. isso aí eu acho que a gente mesma fala isso a gente tem homem que used toro tá certo ever assim é nós Eu sou um pedido para a gente que estava no meu marido. Nós fazemos um pedido para a gente, mas com ela, como é que isso é? Como é que é? Mas como é que você fez isso? Como é que você fez isso? Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso, ele fez isso. Eu fiz isso. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu fiz isso. Nós fizemos isso. E nós já temos os outros dos, não sabemos se o que é. Eu tenho certeza que nós vamos ter isso. Nós temos uma boa ideia de que nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso, e nós temos que fazer isso. Isso é mais fácil. Sim, é fácil. É fácil de fazer isso. Isso é fácil. Você tem que dizer que é o que você está falando? Você tem que fazer isso. Quando você estudou o diretor Arquiaio, que nasceu a sua vida? Qual você achou a sua vida? Qual você achou a sua vida? Sou muito bom, mas ninguém vai deixar de ver com você. Com certeza que eu estou a sua vida. Quanto você achou a sua vida? Você achou a sua vida? e aí e aí 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 e aí e aí Eu estou em criatório e bordo para ríal, fio mesmo que eu fio de lá pra vocês. Eu falo muito. Eu fio muito bem, eu não sei se eu atirar muito. Eu estou fazendo um deles. Eu tenho que manifesto mais uma obra como música, 저희가, assim eu falo muito. Eu falo muito bem! Eu tenho que ver mais com tanto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.